ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. PM abre investigação para apurar conduta de policiais militares que agrediram um homem algemado, suspeito de tráfico. Gastos com água e luz devem ultrapassar 30% da renda de muitas famílias amazonenses. Crise financeira faz consumidores abrirem mão das assinaturas de TV a cabo no estado. Polícia divulga vídeo dos suspeitos de matar pastor em briga de trânsito na capital. E feirantes recebem orientações de higiene para melhorar a qualidade de produtos vendidos. Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O comando geral da PM abriu uma investigação para apurar a conduta de dois policiais militares da ROCAM. Eles foram flagrados agredindo um homem que já estava algemado e é suspeito de tráfico. No vídeo, os policiais aparecem agredindo um homem algemado. Ele é André Souza Rocha, de 22 anos, conhecido como 600. Na sequência, ele foi preso por tráfico de drogas. O caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia no Alvorada. Com o André, foram encontradas 215 trouxinhas de oxi. Os policiais que aparecem no vídeo foram afastados das atividades. O comando geral da PM instaurou o inquérito policial militar para apurar o caso, que começou com a denúncia de uma outra agressão, sofrida por uma adolescente de 15 anos. A denúncia foi feita por Aldalene Ramos. Ela é mãe da adolescente que vivia com André, apontado como traficante de drogas no Alvorada. Foi ela quem chamou os policiais da ROCAM, depois que a filha relatou sofrer violência. Eles salvaram a nossa vida e a vida da minha filha. Porque na hora que eu falei para eles que ele estava, que ele errou as facadas na minha filha, foi a hora que eles entraram no carro e foram atrás dele. E ele estava escondido e pegaram ele. E ele foi para a polícia, não, olha, senhora vai para a sua casa, eu entrego a sua filha. E a senhora leva ele, cuide dela e levei. O pai da adolescente também tentou intervir no caso, mas foi ameaçado de morte. Cadê o César? Eu quero o César. Digo o César que os dias dele estão contados. Ameaçou mesmo, na frente do meu patrão. Meu patrão ficou assustado e me até afastou do meu trabalho por causa dessa coisa toda. Para proteger a filha, que tem um bebê de seis meses com André, os pais a mandaram para outro estado. Agora temem porque o traficante prometeu se vingar. Até agora eu estou vulnerável ainda para esse homem, que ele foi solto. Está aí solto, impune, de tudo que ele fez, desde sexta-feira, fez o terror todo, esses dias todos. E ele falou, eu vou matar um de vocês. Ele estava me ligando, me ameaçando. Eu vou matar um de vocês. Eu fui, meu desespero. Eu acho que a polícia viu tanto meu desespero e bateu nele. E os aumentos nas contas de energia e água devem comprometer mais de 30% da renda de muitas pessoas. E vai complicar a vida financeira de quem ganha um salário mínimo, segundo os economistas. A preocupação da dona Angélica é tão grande quanto a dívida dela com a concessionária de energia elétrica. Dona Maria Angélica, são muitas contas, né? A senhora não tem condições de pagar tudo isso. Não, porque o meu salário é esse, né? Ainda não aumentou para nós, para mim, porque diz que agora é só em fevereiro que vai chegar, né? Por isso que vai acumulando. Está acumulando desse jeito. Ela é aposentada, tem um filho deficiente, ganhou esse apartamento do governo porque morava às margens de um igarapé. Esse mês ela recebeu um aviso de corte de energia, no valor de mais de 800 reais, quase o salário que ela recebe. Se eu pego esse aumento agora, dia 4 de fevereiro, que eu vou receber, aí chego lá e vou pagar a luz. Aí com o que eu vou ficar? Não vou ficar com nada, nem para comer. Levamos um economista para conversar com a aposentada. Ela mostrou todas as contas que acumulou porque não teve como pagar. E disse já ter feito duas negociações com a concessionária. Mesmo assim, não conseguiu quitar a dívida. Ela tem esse filho, né? Que é especial. Aí eu não sei mais nem o que que faz. Tem que comprar remédio dele, tem que comprar comida, tem que... E agora a minha receita aí, sem comprar nada. Por quê? Não posso comprar. Para o economista, o grande problema é que a dona Angélica comprometeu mais de 30% da renda dela com as contas de água e luz. E tudo virou uma bola de neve. Não tem condições nenhuma financeiramente dela manter isso. Teria que ver uma questão, né? Do caso dela, uma tarifa social. Ou rever realmente todas essas contas se realmente é o devido. Dona Angélica ainda tem sido cobrada pela conta de energia do apartamento que está fechado e fica em cima do dela. Um problema que a Associação de Moradores do Bairro tem tentado resolver. A empresa veio até a comunidade fazer o cadastro dessas famílias, né? E aí essas famílias eram para cada uma ter a sua dívida. Mas infelizmente veio esse problema para a dona Angélica. Como se não bastasse as contas altíssimas que ela paga, ela ainda tem que se responsabilizar por uma conta de um apartamento que não é dela. 900 mil consumidores do Amazonas vão pagar mais caro na próxima conta de energia. O reajuste começou a valer ontem. É de 38,8% para a pessoa física e de 42,55% para as indústrias. Já o reajuste na tarifa de água é de 10,69%. Dona Elizabeth fez as contas. Ela e muitas outras domésticas vão pagar quase 500 reais. Se somar água e energia, a gente vai ter comprometido mais de 40% do nosso salário, né? Então o trabalhador vai estar aí comprometido. Usando aqui as minhas contas, ele tem um comprometimento de mais de 40% do salário mínimo. Quem recebe algum tipo de benefício do governo federal tem direito à tarifa social de energia elétrica. Um desconto na conta. Mas ainda assim, tem sido difícil pagar. Eu lavo roupa na mão, o ventilador já joguei fora, o ar-condicionado velho que eu ganhei, eu ligo 11 horas da noite, desligo 5 horas, o celular desperta para desligar. Quer dizer, mesmo assim vem cá? Mesmo assim. Televisão aqui em casa a gente já não assiste mais. Quem ainda não está incluído na tarifa social pode solicitar o benefício tanto para a água quanto para a luz. Além de estar inscrito no cadastro único do governo, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo. É, e hoje à tarde a Força Tarefa, formada pelo Ministério Público Federal e órgãos de defesa do consumidor, reuniu em Brasília com o desembargador federal que autorizou o reajuste. Ele disse que não volta atrás, mas vai submeter o caso aos outros desembargadores que podem rever a questão. Na sexta-feira da semana que vem, uma audiência de conciliação será realizada com a concessionária. E olha, sobre a água, o PROCUM Manaus notificou a Manaus Ambiental por não ter divulgado o reajuste com antecedência mínima de 30 dias, conforme estabelecido em lei municipal. A crise financeira fez muita gente abrir mão da TV a cabo. A quantidade de assinantes tem caído mês a mês. Seu Olívar é vovô dessa turminha. Imagina só, ele é aposentado e com o aumento do preço dos produtos e serviços, por conta da crise, teve que cortar alguns gastos. A TV por assinatura foi uma delas. Mas para agradar as netas e não perder os canais infantis, ele reduziu o pacote para o básico. O principal é só o programa infantil, o negócio é só dedicar as crianças. Muitos, como seu Olívar, reduziram ou até mesmo cancelaram as TVs por assinatura. Hoje, em Manaus, são cerca de 325 mil clientes. A cada 100 residências, 13 possuem o serviço. A TV por assinatura passa por uma das piores crises em 25 anos. Segundo a Anatel, de julho a novembro, cerca de 500 mil pessoas cancelaram o serviço. O cliente pode, ao invés de cancelar, suspender o serviço por até 120 dias. Isso, uma vez por ano. Se for um aperto pontual e você tiver de implante com suas contas, entre em contato com a operadora, peça suspensão, você vai passar uns 30, 60, 90 ou 120 dias com o serviço suspenso enquanto você ajeita suas contas. Mas Danielton não é mais cliente de TV por assinatura há pelo menos oito anos. Ele decidiu assinar a internet banda larga e assiste aos programas preferidos pelo computador ou até mesmo pela televisão, que tem acesso à internet. Eu uso TV fechada há um bom tempo. Hoje em dia, a maioria dos serviços que a TV fechada oferece, muitos deles já tem opção para você ver pela própria internet. Apesar do cancelamento de um e das escolhas alternativas de outros, o melhor mesmo é optar pelo que cabe hoje no bolso. E agora o esporte, vamos ao vivo ao estádio Carlos Amit, no Coroado, zona leste da capital, onde daqui a pouco tem jogo, teste entre Nacional e São Raimundo. Lá está o Ronaldo Menezes. Boa noite para você, Ronaldo. Acompanhe daqui a pouco, não é isso? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. O jogo de hoje é uma espécie de preparatório para o Nacional. O Nasa vai enfrentar o São Raimundo do Pará. Essa competição, na verdade, é uma espécie de preparação dos jogadores antes do primeiro campeonato do ano, a Copa Verde, que acontece em março. O Leão da Vila Municipal entra em campo com jogadores titulares. E no segundo tempo, haverá uma substituição de 90% dos atletas, para que todos possam jogar. Na verdade, nada de cobrança, Marcela. O importante mesmo é entrosar toda a equipe. Como eu falei no início do link, além da Copa Verde, o Nacional também vai jogar a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro. E, por último, lá no segundo semestre do ano, o Campeonato Amazonense. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Ronaldo Menezes. Ao vivo lá do CT do Coroado, na Zona Leste aqui da capital. Daqui a pouco, feirantes de Manaus recebem orientações de higiene. É depois da propaganda partidária obrigatória, que dura cinco minutos, mas o Jornal em Tempo volta logo em seguida.